Galera, o lance é o seguinte aqui, a gente vai brincar de adedonha e o tema é fruta. Quem perder leva sardinha. É nome de fruta, adedonha, adedonha. Quem perder leva sardinha. A, B, C, D. Damasco. Pera, 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 é D, é D, é D, é D, é D, menino. Damasco. Jumbo, jumbo. Jumbo nada. Jumbo, jumbo da vó. Damasco não é fruta, não é assim. É assim, eu nunca vi falar nisso. Nem eu. Bora, todo mundo entendeu. O sabor da vitória. Adedonha. Ai, ui. Ai, negão. Pode bater, meu filho. Bateu é forte o meu, que eu também vou pegar. Bora, vai. 1 a 0, Otávio. 1 a 0, Otávio. A, B, C, D, F, G, H, I, G, L. Mamão. 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 Marão. Vai, vai! Vanão, vanão, vanão! Vanão, vanão, vanão! Vanão, vanão, vanão! Vanão, vanão, vanão! Oh meu porra! Ahhh! Oh, é esse aqui! Chuva, ganhou? A, B, C, D, E! Fica, 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 fica! Fega! Fega... Fegói, Fega! 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 Fega... Fega... Fera é que tu peça... Aham... Desgraçado, viu, mano... João, vai tomar do seu cumprido! Vai, vai deixar as vasca, vai! Cê é doido, mas cê não acertou! Pode jogar aí, meu Deus, o que é que é que é que é assim, meu filho... A dedão, né? A dedão, né? D-F-E-H-I-G-L 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 Ficha é a marca! Fernandier?! Errraide! 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 Não acerta! É água! É o saluquel! Eu estou fazendo o saluquel! Porra! É do... Nha! É! De novo! É seu cu! Não dá como! Errra! Eeeh, porra! Vai, vai, vai! Hrvh! S10! Nem eu! Hb20! Rambler! É carro, é? Rambler! É com uma H, não é com R não! S10! S10 com uma H! Ó, meu amigo! Nã! Nã! A, B, C, D, E! Escorte! Escorte! Escorte é com P! I30! É com I! É com I! Aí, viu? Aqui em cima! A lapada de sandália! Verdura, viu? Vem! A, B, C, D, E, F! Feijão! Feijão! Feijão é um grão, pai! Feijão? Fava! Fava não! Fava sim! Fava sim! Fava é um tempero! Fava é um tempero! Fava é um tempero! Fava é um feijão, porra! A, B! Banana! É verdura, porra! O que é isso? É, né? Bora lá, então. Chega lá. Eita, que isso, grão? O babi tá ficando sinistro aí. É, não, não, agora você não pode, não. Tá barrigo pra você, velho. Se você entrar, que sai a mão. Se você entrar, que sai a mão. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G... Já que... Giló! Ai, gostou! Giló é assim, eu quero é ver. Oxe, tá doido? Gimbine! Gimbine! Ai, Gimbine! Ai, ei! É um negócio redondo, impresso no tomate. Gimbine! Já consegui! Ai, já botei! Não, já botei cabo, então. Já botei é um animal, viado. Não tem verdura, o cara fala já botei. Bora nome de animal. Nome de animal? É, vai. A, B, C, D, E, T, G, H, I, G, Lê, Nê. Macabô! 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 Macabô, Mabô! Macabô! Macabô! Cê já tá... As mulheres já tá alteradas, já! Macabô! 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 Então! Figa! Maria, Maria! Pofoca! Pofoca seu cu! Formiga! Formiga é um animal! É claro! Formiga é inseto! Formiga é um animal! Você tá é louco! Formiga é um inseto não! Ela é sangra! Falcão! Ai, bichinho! Falcão! Vem, vem, vem bebê! Vem, vem bebê! Tá inchado! Tá... Pode bater, pode! Mas também bate... Abelha! Abelha é o cu! Abelha é inseto! Abelha é inseto! Abelha é inseto! Ó, caramba! É animal! Igual tá r전에. Es neural. Último pra finalizar, de 4 dedos! Agora... Boca de açaí... Ó... Boca de açaí으면... Nova rua com... Nova rua... Nova sábado... A B C D Senhora do Destino! E D! E D! Deu seu zóio do outro lado do paraíso. Deu seu zóio do outro lado do paraíso. Deus salve o rei. É sim, é sim, é sim, é não, é sim, é não, é sim. Meu Deus do céu, Digimon. Ai, aninha, vai, não, pera. Dá conta o pecado. Eu bato logo, vai, irmão. Meu Deus do céu. Eee, lascou. Por que que eu fui mandar esse nítido? Eee. Cabeu na roupa. Essa unha aí mais, bota essa, bota, meu moceto, oito, porra. Vai de três dedos essa unha, não, moceto, oito. Pelo amor de Deus isso aí, vai cortar, vai, pode fazer. Sacou do pecado. Tamo junto, mais uma brincadeira. A gente tá aí, bota aí, bota. Valeu, cabrinha. Obrigado.